Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, atualizações da barragem de Boa Vista, 2 do 11 de 2021. Vocês que nos visitam e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. E visite também o canal da Tia Nosa, com ótimas matérias sobre a transposição do Rio São Francisco na Paraíba. A régua 21 hoje está praticamente coberta e na régua 20, na escala 371, 372, está em 38. De ontem para hoje aumentou 31 centímetros.